E aí galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui para um vídeo, como o anterior, que é varinha, minhoca. Por aí a gente está em uma outra parte da lagoa, um pouco mais distante. Um local até bem bonito aqui, cheio de árvores. Não sei como vocês podem ver, é cheio de árvore aqui. Aqui tem preguiça, esquilo. Sério, tem uma espécie de esquilo aqui. Só que é difícil de achar ele. Quando acha, tem que ser esperto para chegar perto. Tem vários pássaros aqui, é bem bonito o lugar, calmo. Tem o pessoal pescando ali na frente. E assim, a gente agora há pouco veio de outro lugar, que a gente está tentando pescar uns tucunaré, só que não deu em nada, nada, nada. Então assim, está urso. Talvez seja pela lua ou pelo momento. Então assim, a gente tentou pescar uns peixes maiores, porém não conseguimos. Então, já que estamos aqui, vamos aproveitar, vamos fazer, ver a pescadinha de um zolzinho mesmo. Geralmente peixe pequeno é sempre mais fácil de encontrar. Não sei como que está aqui também, se tem ou não tem. Eu vi uma tilapinha aí no fundo, vi um filhote de tucunaré. Olha, beliscou. Olha lá. Está beliscando. Pegou? Ah, piranhinha. Que bacana. Já é maior que aquela de ontem, do vídeo anterior. Um pouquinho maior. Eu achei que fosse tilapia. Mas porém, aqui essa lagoa é infestada de piranha. Difícil é achar uma lagoinha em Minhares que não tenha muita piranha. Vamos lá. Sai. Já comeu a minhoca todinha também. É. É um peixe bonito. Galera, olha só o cardume de piaba que eu achei. Fabrício, calma aí. Fabrício. Eu vou tentar chegar mais para trás. Tem um cardume de piaba aqui, olha. Está vendo ali onde está mexendo a água? Põe essa boia bem baixa, pelo menos assim, olha. Não vai precisar de muita coisa. Aqui, olha. Olha lá. Ah, soltou. Caraca. Estão aqui, olha. Vai. Galera, deixa eu ver se eu acho um anzol mosquitinho aqui. Achei dois. Perfeito. Não, só não vejo o mosquito que é. Tem dois mosquitinhos aqui, Fabrício. Aqui, olha. O anzol mosquitinho é muito pequeno. Aqui, olha. Também da piaba. Estão até pequenos essas piaba. Vou tirar ela aqui. Sai. Volta ela aqui. Caiu o anzol. Caramba, velho. O anzol caiu aqui. Isso, desapareceu. Achei, olha. Bem escondidinho aqui, olha. Não ia andar nem para ver. Aqui, olha. Olha só. Caiu. Você estava olhando pela câmera, ele caiu. Como que eu acho de novo? Achei. Olha só. Muito pequeno. Peguei. Estou com o narazão ali na frente agora. Você ouviu? Não ouvi. Uma tilápia. Olha só. Olha só. Da pinha, vou botar ela ali. Veio. Engarrou na árvore. E aí? Olha a piaba. Eu estou super feliz de pescar assim. Até porque tinha tempo que eu não via a piaba. Pelo menos aqui nessas regiões. Fora o Rio Doce, né? Rio Doce é mais comum a gente conseguir. Olha só. Ali na frente, Fabrício. Como que está mexendo? Aê. Volta, hein? Vem cá. Tilápia. Vamos, hein? Caiu. Eu não sei se eu consigo. Eu vou tentar dar zoom na imagem para mostrar ele. Ixi, está vindo gente ali. Pronto. Agora o carro vai espantar. Ele veio para cá, veio para cá. Ele está aqui embaixo. Olha ele ali. Olha ele ali. Olha só. Está parado. Dois. Dois. Olha. Não, vai espantar. Não. O celular aqui está patinando para o culé dele. Olha. Olha. Aqui já estou vendo de novo, olha. Olha. Um cardumezão aí, olha. Um monte de piaba aqui, olha. Ele sabe de diferença até as caras. Tem tucunarazinha ali no meio, olha lá. Dois tucunarazinhas ali no meio. Um monte de piaba ali no fundo. Toma aqui. Olha. Vou tentar. Olha. Olha que bonito. Um cardume aqui embaixo. Fabrício é o que eu estou com a... Ah, tem um maialzinho ali, olha. Tem um ali no fundo de uns 10 centímetros. 10, 15 centímetros. Eu não sei se ele atacaria esse cardíacão, olha. Vamos fazer o seguinte. Vamos acabar com esse aqui. Olha, mostra aqui, olha. Mostra o peixe. Conseguimos pegar. Pia-binha. Pia-pia-pia-pia... É... Louco. Eita. Rapaz. Rapaz. Acho que essa pegou, hein. Eita. Quase. Passa perto. Olha. Acho que filmou ela subindo, assim, decolando. Depois você bota em câmera lenta. Por que você faz esse draminha? Draminha? Fica demorando para tirar os peixes. Mas a gente gosta de peixinhos. O momento de se despedir deles é dolorido. Nossa. Tchau. Aí a gente fica fazendo esse draminha todo aqui, olha. Ah, sim. Bora. Bora lá. Só? Eu vou sentir sua falta. Não vai sentir nada. Não vai sentir nada. Cabeixinho. Olha lá. Oi. Olha as piabas. E como você soltar logo tudo? Já está na penúltima. Calma aí. Ele vai soltando uma por uma. Uma coisa que eu fiquei reparando é que a piaba, ela parece um douradinho. Só que com a boca menor. Para mim, ela parece mais um tucunarézinho. Só que a bolinha dela é no outro lado, na barriga. Perto do lado da cara, no rosto. Olha. Não, na calda. Tchau. Aí um monte de gente vai começar a falar. Nossa, nada a ver. É o fogo. Pois então. Pois então. Vamos explicar. A gente veio para precisar de uma pesca aí. Era para pegar tucunaré. Pegamos as piabas, tentamos. Não deu certo. Tentamos pegar piranha, já que era o que estava comendo as nossas iscas. Ainda assim, as piranhas eram miucas. Desce na marinha assim, ó. Estava fraco. Aí não dava nem para fisgar. Então o que a gente fez? Mudamos de lugar. Saímos de lá, viemos para cá. Chegamos aqui, viemos ver como estava aqui. Aí eu resolvi pegar as varinhas ali e pescar. Já que pegar peixe grande está difícil. Sempre foi uma dificuldade. E ficamos aí nesse todo esse enrolo aí até agora. O que é isso? Ah, tá. Espera aí. Ficamos nesse enrolo todo aí até agora. É isso. Está vendo que você já me joga para o meio do mato, né? Agora eu posso falar? Agora ficou melhor. E aí a gente ficando nesse enrolo todo aí, pegando piadinha. Assim. Aí. É isso aí. Está difícil por enquanto. Não sei se é lua, não sei se foi porque encheu. Eu creio que é mais por causa de lua, não sei. No momento os peixes também quase não estão batendo. Raramente estou ouvindo alguma batida de tucunaré ali tentando atacar. Geralmente. Em dias bons, realmente você ouve várias vezes os ataques. Você vê os peixes mais animados. Mas. Até que na abelhão então essas piabas era para ter tucunaré atacando. Como de costume. E só tem os filhotinhos, né? É isso aí, galera. É isso aí. Estou fazendo vídeo. Estão postando vídeo. O vídeo está aí. E a gente está tentando pegar o peixe. Tá. Links do Instagram na descrição. Se inscreva se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido. Deixe o seu like. Nós estaremos sempre postando vídeo. Só se caso eu passar mal aí. Eu fico sem postar que nem aconteceu agora recentemente. Mas de resto, gente. Sempre vai ter vídeo. Sempre, sempre, sempre. E eu vou colocar vídeo aí. Independente da ordem. Se é pesca de anzol. Se é pesca cancelada o que. Vai ter vídeo. Eu vou colocar. Vão assistindo. Até se restabelecer também. Beleza? Tchau.